Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos então ao e-mail de hoje? Ah, e antes do e-mail de hoje, deixa eu falar de uma empresa que agora é parceira aqui do canal Ponto de Vista, é uma empresa aqui de Dois Corregos, mas que está presente em todo o Brasil, fazendo parte do dia-a-dia das famílias brasileiras, que é a Koala. Gente, a Koala tem uma linha completa de aromatizantes concentrados, que vão render muito mais, rendendo muito mais, você vai ter o quê? Uma economia, com certeza! Rende muito mais, perfuma muito mais, o perfume é impressionante! Presta atenção, é impressionante! É verdade, gente! Você coloca 10 gotinhas num litro de água, você perfuma, você limpa o seu ambiente, você limpa a sua casa e o perfume que fica é impressionante! Esse que eu estou aqui é o floral, que eu estou usando aqui em casa agora, mas tem muitas outras fragrâncias. Tem eucalipto citriodora, tem lima-limão, lavanda, tem floral, tem algas marinhas, pinho, hortelã, erva doce, talco, citronela... Olha, é um mais gostoso que o outro! Você pode ter certeza disso que eu estou te dizendo! A Koala está nos melhores supermercados de todo o Brasil! Se você quiser conhecer um pouco mais da Koala, na descrição do vídeo, tem aí as redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook e tem o site da empresa, para você dar uma fuçada, conhecer um pouco mais sobre a Koala. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira! E vamos então ao e-mail de hoje. Dela, que diz assim... Olá, André! Acompanho os seus vídeos e gosto bastante! Obrigada! Muito obrigado, minha querida! Vamos lá! André, tenho 18 anos, nunca me apaixonei, até aparecer alguém, como sempre. Esse foi o problema, pois ela tem 25 anos e eu não entendo esse sentimento dentro de mim, pois ela sabe que eu gosto dela, ela já me falou que não pode retribuir o que eu sinto. Mas, por eu gostar, eu insisto. Mas, André, na verdade, eu não entendo ela. Ela diz que quer, mas não pode. Pois, André, conversamos todos os dias pelo WhatsApp, como um casal mesmo. Ela me conta coisas dela, da vida dela, se importa comigo, me mantém dentro da vida dela. Nunca ficamos, mas frequentamos a mesma academia, e nos eventos, e até em festa de amigos, ou até na academia rola aquelas trocas de olhares. Somos muito tímidas. Ela nunca chegou para conversar comigo, nem eu com ela. Mas sempre com as trocas de olhares. Mas depois de todos os eventos, rola aquela cobrança. Você não fala comigo, etc. Afinal, André, eu não entendo ela, falo que quero seguir em frente e esquecê-la. Ela diz que não quer que eu me afaste, mas mesmo assim não entendo o que ela sente. Será que ela gosta de mim? Quando passo mal, ela fica toda preocupada, essas coisas, sabe? Conversamos todo santo dia. Até rola aquelas conversas. A gente marca de sair, etc. Mas, André, eu não aguento mais ficar nesse chove-me molha. Eu gosto muito dela, mas estou me afastando. Mas ela sempre me ganha de volta. É cansativo, pois eu quero algo recíproco. E por mais que às vezes ela fale que gosta de mim, e eu também sinto que sim, eu não entendo o que ela quer afinal. Diz que quer, mas não pode. Querendo ou não, fica criando expectativas entre nós. Me ajude, André, pois não sei se devo desistir. E também tem a questão da família dela, que ela também tem medo, mas acredito, quando queremos algo, corremos atrás. Ela não quer que eu vá, mas, sinceramente, me apaixonei por ela, mas eu gosto mais de mim. Obrigada pela atenção. Beijos. Minha querida, aqui, veja bem, eu sabia que eu tinha que focar nessa frase aqui, tanto que enquanto eu estava lendo, eu pensei, foto na terceira linha. Olha, ela já me falou que não pode retribuir o que eu sinto. Então, para mim, o e-mail acabaria aqui. Ela diz que não pode retribuir o que eu sinto. Para mim, tudo, tudo deveria girar ao redor disso. Você deveria pegar essa frase que você escreveu para mim, que foi a frase que ela disse para você, você deveria colocar numa cartolina cheia de glitter, ver, entendeu, colocar até neon em volta da cartolina, colocar no teto do seu quarto, porque, às vezes, quando a gente deita para dormir, é que a nossa cabeça começa a pensar, aí você, pum, né, está lá, ó. Ela disse que não pode retribuir o que eu sinto por ela. Não é isso? Não pode retribuir o que eu sinto por ela. Não pode. Então, ok. Eu quero algo que seja recíproco. Você finalizou o e-mail. Olha isso. O início do e-mail é... Ela diz que não pode retribuir o que eu sinto. O fim do e-mail é... Mas, André, eu quero algo que seja recíproco. Então, pronto. O que eu quero? Eu quero algo que seja recíproco. Só que ela já deixou claro que ela não pode retribuir. Portanto, não pode ter reciprocidade. Não vai haver reciprocidade. Não havendo reciprocidade, portanto, está indo contra aquilo que eu quero. Eu quero algo que seja recíproco. Ela está falando que ela não pode retribuir. Então, já está anulando aquilo que eu quero. Ou seja, é justamente... O que eu estou vivendo com ela é justamente, então, aquilo que eu não quero para mim. Não é verdade? Porque se você quer algo que seja recíproco, é porque você não quer algo que não seja recíproco. Porém, é o que você está recebendo. Então, você está apostando justamente naquilo que você não quer para você. Está vendo? Está vendo, gente? Parece que é jogo de palavras, né? Não é. Não é. A hora que a gente percebe tudo isso, aí você fala, opa, então agora é necessário que eu me posicione nessa porcaria toda. Não, 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 não. Porque às vezes a gente não quer, parece que é jogo de palavras, mas não é. Às vezes a gente não percebe tudo o que está acontecendo aqui. Ah, mas então por que ela fica, por que eu não entendo, por que ela fica... Minha querida, por vezes é gostoso você sentir que tem uma pessoa que gosta de você. Então, esse é o primeiro fator, é ter ego massageado, você entendeu? Segundo fator, pelo que eu estou vendo aqui, é uma relação homossexual. Você menina, ela menina. Então, tem tudo isso. Tem a questão que eu quero, mas eu não posso. Então, quer dizer, entra a questão do preconceito, entra a questão de aceitação. Você, pelo visto, lida de forma tranquila, como deveria ser. Você lida de forma tranquila com a sua sexualidade, ela não. Com a sua orientação sexual, ela não. Então, tem tudo isso, minha querida. Você tem que perceber tudo isso. Percebendo tudo isso, você percebe e você tem que encarar a relação na qual você está criando toda essa expectativa. E criando toda expectativa em cima de alguém que deixou claro. Eu não posso retribuir o que você sente por mim. Certo? Eu não posso retribuir o que você sente por mim. E eu vou te dizer mais. Amanhã ou depois, você vai ver... O que eu vou falar aqui causa até muita dor. Amanhã ou depois, você vai ver ela, de fato, com um menino, por exemplo. Porque, então, ela não está sabendo lidar com essa questão aí da sexualidade dela. Então, amanhã ou depois, para agradar a família, para o status social, enfim. Ela vai estar com o menino, vai sair com o menino, vai ficar com o menino e assim por diante. E aí você, então, vai... Eita! E aí você vai sofrer. Porque já começam cobranças. Não tem nada. Vocês nem se conversam. A geração de hoje se conversa pelo WhatsApp. Mas quando está no real, não trocam uma palavra. Mas no WhatsApp, meu Deus do céu, tem uma relação com cobranças. Porque nunca trocaram uma palavra pessoalmente. Não vai entender. E ainda assim, se projeta tanta expectativa em cima de tudo isso. Está vendo como, às vezes, a gente projeta... A gente vai criando castelos de areia. A gente vai edificando castelos de areia. E a gente não percebe que a gente está edificando. Por isso que a gente tem que aprender a se questionar. Questionar quem eu sou. A forma como eu vivo. A forma como a outra pessoa vive. Vai corresponder a tudo aquilo que eu quero para mim. O que a pessoa está me dizendo. Eu tenho que me orientar a partir do que ela me diz. A partir do que a pessoa está me dizendo. Como que eu vou viver. Porque, às vezes, a gente vai levando. Você entendeu? Ai, não. Porque... Vamos levando. Por causa da empolgação. Daquela empolgação. Ah, vamos levando. A pessoa está falando. A pessoa está verbalizando. Ai, mas vamos ver no que dá. Vamos ver no que dá. Você entendeu? A gente vai. É como se a gente estivesse descendo a serra. Com o freio. Que está dando problema. E a gente não está nem aí. Ah, vamos ver no que dá. Uhul. Uhul. Hashtag, lá vou eu. Hashtag, praia. Hashtag, praia. Aí, vou eu. Estou na serra do mar. O freio. Não, vamos ver no que dá. Escuta, mas não está sem freio. Está sem freio, essa porra. Não, vamos ver no que dá. Não, dá nada, não. Dá nada, não. Eu vou virar nas curvas certinho. A tendência é que vai aumentando a velocidade. O negócio vai aumentando. E depois eu vou me estrumbicar lá na frente. Por quê? Porque eu não estou analisando de fato o que está acontecendo. O carro está dando sinais para mim. A pessoa está dando sinais. A pessoa está falando. Ah, vamos ver no que dá isso aí. E aí, a gente se estrumbica depois. Por isso que a gente tem que aprender a analisar os sinais. Ou, sabe? A gente se pergunta o que a gente quer. O que a gente não quer para a nossa vida. E aí, a gente interpreta muito bem o que a outra pessoa tem nos dito. Ah, mas ela fica, né? Sempre falando, se preocupa quando eu estou doente. Não, 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 não. Tá. Uma coisa é as manifestações via WhatsApp. Outra coisa é no real. No real, ela está dizendo. Eu não posso corresponder o que você sente. Entendeu? Um beijo, minha querida. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.